Falando, Ivan, a notícia correu. O tal do Felipe não incriminou a Rita. O Carlos e o Francisco devem estar babando pra descobrir quem sequestrou a Patrícia. Não tem como eles descobrirem que fomos nós, Ernesto. Não tem como. Sei não, viu? Tô com medo, Ivan. Eu não posso ser preso. Eu tenho aquela minha tia paralítica que depende de mim. Ninguém vai ser preso, Ernesto. Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá, vai. Quem te garante que não, Ivan? Ivan, o pessoal do Bolão tá furioso porque você ameaçou eles por causa do pacto. Já pensou se eles descobrem que você é o sequestrador? Nós, né? Aí a gente tá perdido. Calma, Ernesto. Tem que ter cabeça fria, cara. Peraí. Aí. Aí, Ernesto. Aí, rapaz. Tive uma ideia. Ai, meu Deus do céu. Cada vez que você tem uma ideia, eu sinto frio na barriga. Ô, Ivan, olha só. Você que me meteu nessa. Não quero passar a vida inteira na cadeia, hein? Tem nada de cadeia, ninguém vai ser preso, não, Ernesto? Presta atenção. Tem uma coisa que eles não podem descobrir. O cativeiro. Vamos destruir esse cativeiro, Ernesto? Vamos botar fogo naquele barraco. Aí eles não vão ter prova nenhuma contra a gente. Ah, eu sei não, Ivan. Não sei. Vem cá. Se a gente fosse embora, irmão. Vambora. Me dá a minha grana. Você já tá milionário. Vamos se mandar desse país. Ah, é? E eu deixo o resto da minha grana aqui? E os meus outros 10 milhões, Ernesto? Vou deixar pra quem? Pro Francisco? Pro Belmiro? Pro Carlos? Pra aquele bando de maluco? Não. Me dá os 5 milhões que você me prometeu lá em Belém. Eu vou me mandar. Depois que você me ajudar a destruir o cativeiro. A botar fogo naquele barraco. Aí eu te dou a grana. Ernesto, vai ser hoje mesmo. O negócio é o seguinte. Eu vou pegar um galão de gasolina. Cadê tu, Ernesto? Eu já tô indo, Ivan. Eu tô no caminho. É que eu peguei um engarrafamento no centro, mas eu tô chegando. Droga, Ernesto. Por que tu não saiu mais cedo, cara? É, não deu, Ivan. O papo com a Divina demorou um pouco. Eu me atrasei, mas eu tô indo. Vai adiantando aí que eu tô chegando. Acelera, hein? Acelera. Tô te esperando. Ivan? Francisco? Parado, hein? Polícia! Mão pra cima! Pelo amor de Deus, não atira! Pelo amor de Deus! Eu sou milionário, eu não sou bandido, eu não sou traficante. Não atira, por favor! O senhor está preso por suspeita de sequestro de Patrícia Camargo Leão. Desgraçado sem vergonha. Você me paga, Ivan! É a armação dele. Ele tá querendo me incriminar pelo sequestro da Patrícia pra ficar contra a metade do meu prêmio. Seu safado! Eu te mato, Ivan! Calma, 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 Francisco, calma, calma! Sua aleária! Local do cativeiro tem que ser resguardado. Ninguém entra aqui até a perícia chegar. Você armou pra cima de mim, Francisco? Armou direitinho, hein? Eu só não te encho de porrada agora. Porque tu tá algemado. Sempre soube que você não prestava. Nunca te quis do nosso bolão. Isso é armação. É armação, seu delegado. É armação do Belmiro, do Carlos e dele. Eles tão querendo me ver preso pra eu não cumprir a minha missão. Eu ia incriminar a Rita pra livrar a tua cara. Não ia? Hein, covarde? Fala. Ia deixar um inocente pagar pelo teu crime. Mas não fui eu. Não fui eu que sequestrei a Patrícia. Não fui eu! E tu tá fazendo o que aqui? Gasolina. O cara ia botar fogo em tudo pra destruir as provas. Não, não, não. Eu tava... Eu ia... Tava o quê, rapaz? Preparando uma fogueira? A perícia vai dizer se o barraco foi utilizado como cativeiro da Patrícia. Então o senhor vai me prender sem provas? É isso? O senhor não pode me prender assim. Me solta, seu delegado. O delegado não deixa ele embora, não, que esse cara quer fugir. Ele tem grana pra sair do país. O senhor está detido. Ei, isso é abuso de autoridade. Eu tô detido por quê? Porque o senhor tava aqui com esse galão de gasolina pra colocar fogo no barraco e destruir as provas. Mas não foi nada disso. Não foi nada disso, seu delegado. Eu vim parar nesse fim de mundo por acaso, entendeu? Eu me perdi. E o galão, safado. Não tem que te dar satisfação nenhuma, seu babaca. Leva o suspeito pra viatura. O senhor vai pra delegacia. Eu vou processar você, Francisco. Eu vou processar a polícia. Cala a boca, cara. Isso é um absurdo. Eu vou processar a polícia. Olha. O Francisco pensou no balão armário pra cima de mim. Eu sou inocente.